Olá, champs! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Victor Cianga. E não se esqueça, já ativa o sininho, inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Bom, hoje estou aqui com a Renata Libonati. Ela é professora de yoga e vai dar várias dicas e exercícios sobre como evitar lesões no beat tênis através do yoga. Seja muito bem-vinda! Gratidão, Victor! E o yoga é uma técnica milenar onde a gente trabalha o fortalecimento através dos alongamentos. Os alongamentos são comprovados que fortalecem e previnem as lesões. No beat tênis, a gente precisa estar com os músculos e tendões fortalecidos para poder não se machucar, para poder ter mais agilidade, mais força, mais equilíbrio e foco. E aqui a gente vai fazer alguns exercícios de yoga justamente para fortalecer o seu jogo de beat tênis. Vamos lá, Victor? E o legal é que você é beat tenista também, né? Sim, sim. Acho que foi por isso que me chamou a atenção. Eu amo beat tênis, eu e meu marido praticamos beat tênis e por conta disso eu vejo que as pessoas estão se lesionando. E aí eu comecei a pesquisar asanas que sejam propícios para o beat tênis. Então a gente vai fazer isso aqui hoje. Bora! Vamos lá, Ré! Vamos lá! E o primeiro exercício que eu vou demonstrar para vocês é para o antebraço. Normalmente a gente segura de 10 a 15 segundos. Eu vou virar de lado para vocês verem melhor, visualizarem melhor. Eu estendo o meu cotovelo e eu empurro a ponta dos meus dedos para baixo. Conto até 10. E o próximo exercício a gente vai fazer o contrário. A ponta do dedo virado para o céu e eu empurro para cima. Isso é um alongamento. Troca também, né? Troca. Faz sempre de um lado para o outro. Sempre, né? Por mais... Renata, eu sou canhota no beat tênis. Tudo bem. Os dois braços têm que estar saudáveis. E eu utilizo bastante mesmo o antebraço nos jogos, né? Tem que ter bastante mobilidade. Mobilidade. E esse exercício vai dar bastante mobilidade. O próximo exercício que a gente vai fazer é o espreguiçar. O espreguiçar, ele promove um espaçamento entre as suas vértebras, te dando um grande conforto. Então, o impacto é muito grande no beat tênis por causa da corrida. Então, você vai espreguiçar. A maneira das suas mãos, tanto faz. Eu brinco que é egípcia. Eu uno mão com mão e estendo. E aí, eu vou tentar encostar minhas mãos lá no céu. Eu inspiro profundo. Eu seguro o ar. E aí, eu solto. Sempre soltando meus ombros, me conectando com o meu corpo. Porque isso é yoga. Se conectar com o corpo, com a natureza. Baixo os braços. Esse é o segundo exercício. Próximo exercício, equilíbrio. A gente vai trabalhar equilíbrio. Eu falo que no yoga, o equilíbrio, ele é muito importante porque ele aumenta o foco e a concentração. E foco e concentração no jogo é fundamental. Imprescindível. O tempo inteiro a gente ficar focado. Então, quando a gente trabalha equilíbrio, a gente melhora foco e concentração. Mas não só no beat tênis. Vai fazer uma prova, uma reunião de trabalho. Concentre-se e equilíbrio. Eu vou fazer um exercício chamado postura da árvore. Provavelmente você já viu esse exercício em algum lugar. E vou dar três opções de níveis. Então, nível para quem não tem muito equilíbrio, nível para intermediário e nível avançado. O primeiro nível, só chegar um pouquinho para frente. Eu vou colocar a pontinha do meu dedo lá perto do ossinho do pé. Eu afasto a perna como se eu tivesse um triângulo e coloco palma da mão com palma da mão no centro do meu coração. Pego um ponto fixo e me concentro. O segundo, se está fácil desse jeito, eu vou colocar levemente o meu pé entre os meus joelhos, aqui na frente do meu joelho. E me equilíbrio. E se tiver muito fácil, o calcanhar mais próximo da virilha. Aqui tem obstáculos, que é grama. Então, a gente se concentra. A grama aqui tem que aumentar o equilíbrio. Pois é, é um exercício nível hard. E aí a gente olha para o ponto fixo e eu concentro. Se eu quiser, eu ainda levanto os braços para ficar ainda mais bonito. Esse exercício, Vitor, também é muito legal para fortalecer tornozelos, tá? Porque precisamos, né? Tem tornozelos fortes no beat tênis. E agora a gente vai fazer um exercício que se chama malasana, que é um agachamento profundo. Esse agachamento profundo vai te dar muita mobilidade no seu quadril, importantíssimo para o beat tênis. A gente vai colocar os pés para fora, joelhos para fora e vai agachar o máximo que conseguir. O ideal é colocar o bumbum quase lá no chão. Opa! Olha que legal. O Vitor tem um pouquinho de limitação nesse exercício. Ele não vai até o fim. Isso mostra que o yoga é para todos. Você vai fazer sempre o yoga no seu limite. E desse limite, se você fizer ele várias vezes, você vai melhorando. Então, esse exercício, a gente aumenta a nossa amplitude de movimento, aumenta a amplitude de movimento do nosso quadril, empurra. É, galera, esse aqui não é fácil, não. Quem disse que yoga é fácil, né? Mas é importante, está alongando bastante. Bastante, né? E daqui a gente vai subir, Vitor. Tá. Isso, sempre fazendo a força com glúteo. É muito bom, de repente, até fazer esse exercício, ó, várias vezes. Com um aquecimento, né? Isso, aquecimento. E aí, aos pouquinhos, você vai encaixando e vai descendo cada vez mais. Perfeito. Beleza. Isso aí. Vou ter que treinar bastante essa, galera. É, esse exercício é bacana. Próximo exercício é para um músculo. Que quando a gente dá, a gente não dá aquele... Chega na curtinha? Chega na curtinha. Eu costumo dizer até esgrima. Faz um movimento de esgrima aqui, ó. Ótimo. Então, esse movimento, a gente vai trabalhar esse músculo, que chama iliopsoas. É um músculo que ninguém dá nada por ele, mas ele é super importante. Ele faz toda a movimentação da nossa perna. É um exercício, vou ficar de lado. Você pode, se você quiser, ficar de lado. Vou ficar de frente com você, ó. Vocês vão dar um passo para frente. Um passo para frente. Isso. Essa perna da frente vai flexionar a 90 graus. E aí, a outra perna de trás, você vai chegar lá cada vez mais para trás. Estendida. Não coloca no chão. Tá, estendi. E daqui, as duas mãos vão para o chão. Você pode colocar ou a mão à frente da sua perna ou entre a sua perna. O que for mais confortável para você. Aí, agora, esse quadril você vai afundar. Tá sentido alongando uma virilha? Opa! Legal. E aí, a gente troca. Para trocar, vamos fazer uma prancha? Vamos. Então, ó, para trocar, eu elevo o quadril, põe a mão entre os joelhos e o pé, eu subo e fica segurando a prancha. Ter o core forte é importantíssimo para o yoga e para o beach tennis. Sim. E agora, a gente vai para a outra posição, para a outra perna. Você lembra qual é a outra perna? Dá um passo à frente, isso, abaixa o quadril, agacha o quadril e fica. Sempre, ou aqui ou aqui, tanto faz. Então, aqui a gente, ó, afunda o quadril e sente alongar lá a virilha. Desse daqui, a gente vai transformar, Vitor, eu vou só chegar um pouco para trás, a perna de trás vai unir com a perna da frente e a gente vai fazer flexão do tronco. Então, é isso aqui, ó, unir. Opa, para frente. Isso. E agora, mão no chão. Mão no chão. Estica o joelho. Estende o joelho. Estende o joelho. Isso. E aqui, para desenrolar, para voltar, você desenrola, sempre por último a cabeça. Perfeito. É, galerinha, não é fácil não, ó. Estou suando aqui. É, o yoga... Muito bom, muito bom. O yoga, para quem pensa que o yoga, ai, o yoga é muito parado, muito pelo contrário. O yoga é muito desafiador. E o último exercício que eu vou passar para vocês, então a gente trabalhou o exterior da coxa, o ilho psoas, trabalhamos abdômen, trabalhamos antebraço, trabalhamos a parte de fortalecimento, né, na prancha. A gente vai trabalhar extensão da coluna, né, para não dar... a nossa coluna, ela tem que ser flexível no beat tênis, né, a gente faz muito isso, né? É, para esmechar, para sacar, né, a gente tem que usar a extensão, né? Às vezes eu brinco, Vitor, que eu falo, nossa, eu sei que é errada a técnica, tá? Mas eu falo, às vezes eu faço até uma ponte para pegar a bola. Então a gente precisa dessa flexibilidade. Como é que a gente vai fazer isso? Vai unir as pernas, jogar o quadril para frente, o braço ele fica no cactos, na postura do cactos. Jogar para frente e arquear a coluna. Isso. Glúteo acionado, o abdômen estendido e eu volto devagar. É. É isso aí. É importante trabalhar. A gente não está acostumado, né, a trabalhar isso fora da quadra. A gente sabe que na quadra, quando vai fazer o saque, quando vai fazer o smash, a gente trabalha essa extensão de coluna. Mas aqui a gente tem uma consciência corporal maior. Isso é muito bacana. E quando você faz isso em quadra e tem essa consciência, você sabe que até precisa contrair o músculo correto para não se machucar. Então esse também é um dos benefícios do yoga, a consciência corporal. Então tudo que a gente faz, a gente faz de corpo e alma, no estado de presença, no aqui e agora. Muito legal. Rê, gratidão. Obrigada a todos. E agradecer pela sua presença aqui na VTênis. Pessoal, espero que você tenha gostado. Não esqueça, curte lá, compartilhe com seus amigos que jogam beach tennis e querem evitar lesões. É o segredo. É o segredo. Até a próxima. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada a todos que assistiram. Namastê. Namastê.